Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vocês me pediram pra fazer a parte 2 e cá estou eu Agora com as sugestões de vocês eu vou falar as maquiagens que mais faziam sucesso anos atrás Começando pela máscara de cílios Love Alpha Quem teve uma dessas? Que a embalagem era de oncinha e vinham duas Vinha uma que era máscara e vinha a outra que eram fibras E aí conforme as fibras iam grudando nos cílios pareciam que seus cílios eram mais grossos ou maiores Acontece que com o passar do tempo se você não selasse direito Ou seja, se você não passasse a máscara por cima das fibras Elas iam caindo e você ficava com as olheiras um pouco pretas Mas eu usei muito essa máscara e vocês lembraram dela, eu não lembrei As maquiagens que eu vou falar aqui talvez não tenham sido sonhos de consumo assim Mas fizeram muito sucesso, muitas pessoas tiveram Vamos lá, a próxima também é uma máscara de cílios que é decolossal da Maybelline Aquela da embalagem amarela Cara, essa daí foi uma febre Todo mundo tinha bendita E ela tinha duas vantagens Duas vantagens não, ela tinha uma vantagem e uma desvantagem Vantagem, não saía Desvantagem, não saía Gente, era o pato pra tirar essa máscara Mas depois eles inventaram uma do mesmo tipo Só que saía na água quente, se eu não me engano Até hoje eles tem umas que fazem isso, né? Que saem na água quente As máscaras da Maybelline, elas são Quando elas são a prova d'água, elas são a prova d'água Você passa quase uma semana com a máscara nos olhos É difícil de sair Até hoje eu fujo um pouco de máscara à prova d'água por causa dessa decolossal Mas ela fazia, ela dava muito volume nos cílios Eu lembro que perto de onde eu morava tinha um shopping E tinha um quiosque da Maybelline Eu ia lá toda vez pra testar a máscara Até conseguir comprar uma, né? E aí eu consegui, fiquei toda boa Hoje em dia eu não vejo tanta gente usando ela Mas ela ainda existe, né? Será que a Maybelline, ela lança uma máscara atrás da outra E a maioria faz sucesso Aí vai uma substituindo a outra Próximo que vocês citaram Foi o kit de pincéis Rosa e branco Gente, esse daí eu não sei qual Vocês falaram que a boca rosa usa bastante Mas eu lembro que tinha um kit de pincéis Que ele era tipo um estojinho de pano, né? Que ia abrindo Esse que vocês estão falando Porque quando eu queria um kit de pincéis Não era esse que eu focava Mas eu tenho quase certeza que vocês estão se referindo a esse O que eu queria E eu consegui Não, não consegui não Comprei um falsificado mesmo Agora que eu lembrei Tinha um da Sigma Que ele vinha num potinho redondo Não consegui esse Porque ele era mais caro Porém eu comprei uma cópia que tinha no AliExpress Que se chamava Smiley Que era bem parecido Inclusive esse daqui É desse kit Eu uso até hoje, gente O bichinho tá vivo aqui ainda O estojo era muito fofinho Ele era durinho Veio com pincéis de sobrancelhas De olhos De rosto Não veio tanto quanto esse daí Que eu acho que vocês estão falando Que é o rosa e branco, né? Que a boca rosa usava bastante Tô olhando aqui que eu tô com uma cola O próximo produto que fez muito sucesso também Na época do antigo YouTube É Foi a sombra Cinnabar Da Mary Kay É Cinnabar? Fala É um marrom Que a Alice Salazar usava muito Vocês citaram esse daí Eu lembro que tinha também um parecido Que era da marca Colos Era por 208? Essa sombra me marcou muito Porque foi uma das minhas primeiras sombras E aí eu ficava com medo de acabar Então eu lembro que eu comprei uma E em seguida eu comprei mais duas Que era mais baratinha, né? Dessa marca Colos Colos ou Colós? Eu acho que é Colos Cara, eu não vejo mais gente mostrando produtos dessa marca Ou então as pessoas que eu sigo não mostram mesmo Mas eles tinham uns produtos legais Eu lembro que tinha lágrimas de unicórnio Não tá aqui no roteiro, mas acabei de lembrar Cadê minha água, produção? Não tem uma produção pra me dar uma água Não tem nada, sabe? Tô falando de má, tô ficando com a boca seca Tinha lágrimas de unicórnio Que foi aquele líquido, né? Que a gente passava no rosto Alguns tinham um brilho Outros não tinham Uns hidratavam Outros tinham a função de ser primer Enfim Aí várias marcas lançaram Alguns eram uns olhos, né? Que deixavam seu rosto todo oleoso E a Colos foi uma das marcas que lançou O lágrimas de unicórnio Se eu não me engano A embalagem deles era rosa Um rosa cintilante bem bonitinho A partir daí começaram a surgir vários produtos Nesse formato de conta-gotas Mas pelo que eu me lembro A lágrima de unicórnio Foi a primeira embalagem assim Conta-gotas que bombou Todo mundo queria, né? Depois do lágrima de unicórnio Teve um outro Um outro Não vou lembrar agora Mas tinha alguma coisa também Era alguma coisa de unicórnio O unicórnio Ele ficou muito em alta, né? Na época que ela não tava nesse produto lágrima de unicórnio E tinha várias coisas de unicórnio Tinha uns pincéis Que eu citei no vídeo passado Tinha também, gente Um iluminador Esse daqui eu lembro, cara Era um iluminador Que ele tinha várias cores Se eu não me engano Eu chamava de iluminador rainbow Que você passava Tinha um pincel específico Pra usar com ele Que era um pincel achatadinho Que você passava assim, ó Aí ficava as cores do arco-íris aqui Nunca vi ninguém sair com aquilo dali no rosto Porém, no mundo da maquiagem Várias pessoas usavam E eu cheguei a ter um Mas eu quase não usei também Era uma coisa mais bonita do que pra se usar Próximo produto que vocês citaram O pó da Vult Gente, eu era viciada nesse pó Esse bobe ainda tem um ali nos restos mortais dele Coitado Porque ele tinha cobertura muito boa, né? E era um pó compacto Naquela época a gente quase não usava pó solto Eu demorei pra me desapegar do pó compacto Hoje em dia eu uso bastante pó solto Mas eu fiquei apegada durante muitos anos no compacto Por causa desse pó da Vult E ele tinha um espelhinho, né? Não sei se a embalagem é assim Já devem ter mudado Mas quando você levantava Tinha um espelhinho embaixo E tinha esponjinha Era uma embalagem bem legal até Diferenciada Tomara que eles ainda tenham, né? Porque esse pó era muito bom Próximo produto É o Iluminador Soft and Gentle Era um iluminador com preço mais elevado, né? Na época Todo mundo falava que era o iluminador mais bonito que existia E realmente ele parecia ser muito bonito E naquela época eu lembro que os iluminadores Eles não estavam tão em alta Eu lembro exatamente do ano Que foi 2016 2015 2016 Que começou todo mundo a usar muito iluminador Porque antes quase não se falava iluminador Do nada começou todo mundo a usar muito iluminador Ficava parecendo uma estátua, né? Com isso daqui todo prateado O pessoal até exagerava Hoje em dia diminuiu um pouco de novo Mas naquela época, gente E esse era o iluminador queridinho assim Da MAC E aí depois desse iluminador Teve o iluminador da Ruby Rose Gente Cada vez que eu lembro eu fico Meu Deus, meu Deus Esse da Ruby Rose Era um outro iluminador Que bombava demais Todo mundo queria Cara, eu vou procurar a embalagem dele aqui Pera aí Que eu vou ter que levantar pra procurar Não achei, galera Tô triste Mas enfim E ele era um iluminador Que era um pouco compacto Mas você não conseguia tirar Pra fazer sair no pincel Passar no rosto E aí as pessoas davam a dica De você raspar o iluminador Pra ele passar a cor, né? Passar o brilho pra sua pele Porque ele era muito prensado Assim E em seguida Esse daqui Que eu achei Sem querer ir nas minhas coisas Da Belle Angel Também fez muito sucesso Diz aqui A Duo Iluminador e Bronze Mas pra mim Esse daqui é só iluminador, né? Olha aqui Ele foi um dos que Dos que bombaram também Nessa época dos iluminadores Eu achei ele bonito até hoje Aí as marcas começaram A lançar suas versões Hoje em dia Por exemplo A Ruby Rose Ela lança vários iluminadores Muito bonitos É muito fácil Você achar iluminadores Potentes Assim De marcas mais baratas A precursora disso tudo Foi a Ruby Rose, né? Que lançou um que Era tipo assim, ó Por último Não dá pra falar tudo Num vídeo só Senão o vídeo vai ficar enorme, né, gente? Surgiram os batons líquidos mate Pensar que eu vivi essa era Quando eu comecei na internet Não existiam os batons líquidos mate Ainda, gente E um dos primeiros Que fizeram muito sucesso assim Foi o Fru Fru da Dylos Que era tipo um roxo Bem pá E o batom craquelava a boca todinha Você falava Sua boca ficava toda rachada assim Esfarelava Aí com o tempo Eles foram aperfeiçoando E começaram a lançar Batons líquidos mate Que ficassem confortáveis nos lábios Mas eu lembro que no começo Foi difícil Porque as marcas viviam Lançando os batons Que eram bem secos assim Virou uma febre Depois dos líquidos mate Também lançaram os Metalizar Não, cintilantes ou metalizar Metálicos Mate, né? Líquido mate Só que metálico E aí veio toda uma era De batons A gente usa até hoje, né? Os batons líquidos mate Eu jurava que ia ser moda Pensei que não ia vingar Pensei que ia voltar A moda desses batons Assim, bala Mas não Hoje em dia parece que as pessoas Preferem os batons líquidos mate, né? Vocês me contem aí nos comentários Qual maquiagem Marcou a sua época Do início que você Começou a gostar de maquiagem Porque daí eu faço a parte 3 Desse vídeo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu adoro relembrar Fazer vídeos nostálgicos Eu pretendo trazer mais vezes Deixa o seu like Pra eu saber que você gosta Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau